Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus favores. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. Pois Ele te perdoa toda a culpa, e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida, e te cerca de carinho e compaixão. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. O Senhor realiza a obra de justiça, e garante o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés, e os filhos de Israel, seus grandes feitos. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida.